Fala galera do Nargily Club, beleza? Jôbert Maia com mais uma review pra vocês E hoje de uma Steam seria o Diamond Black, beleza? E já para adiantar, tô usando um vaso Zouk O Diamond Black, prato também da Diamond Roche Royal Smoke, dois pedaços e meio de artbouco E uma Brazuca Gold E fumando of a cama Pineapple Então vamos lá O Diamond ele vem dividido em 5 partes, tá? Que seria o encaixe de rocha, o coração, o tubo interno ali e a madeira E a Down Steam, beleza? E como vocês vão estar acompanhando aí o respiro Ele tem 8 furos, sendo 2 em cada lateral O de baixo um pouco maior, com meio centímetro Do de cima 4 milímetros, daí ele já vem com a bolinha inoxidável E como eu falei pra vocês, ele vem por dentro Aqui da madeira Um tubo de alumínio também Que ele é bem avantajado, tá? Tem aí 2 centímetros E a Down Steam tem 1,3 centímetro por aí aproximado Esse tubo, ele é bem avantajado, mas o que não interfere tanto assim no fluxo, tá? Porque a Down Steam não tem o mesmo diâmetro Como vocês vão estar vendo aí A Down Steam na verdade até cabe dentro desse tubo interno aqui, beleza? O encaixe de rocha dele é bem grosso, tá? Então não tem necessidade de você usar uma borracha muito grossa Qualquer borracha ele vai se adaptar bem Ele já tem um diâmetro bem legal ali Então ele se adapta a vários tipos de formato de rocha Ele não é totalmente reto Ele é mais assim, afunilando, tá? Então você coloca a borracha e ele fixa bem E uma coisa que eu achei bem interessante Em comparação com os outros arguilhas nacionais Que aqui no encaixe de mangueira dele Você não tem a necessidade de usar duas borrachas Você usando só uma borracha fica tranquilo ali Não vai ter problema nenhum, beleza? Bom, e o fluxo dele? Ele tem um fluxo assim como todos os arguilhas nacionais aí Não é por causa desse tubo interno que ele é tão avantajado assim Que tem um diferencial em relação aos outros Mas claro, ele tem um fluxo bem leve Mas esse tubo interno realmente não interfere em nada, tá? O respiro, como vocês vão estar comprando aí É bem leve também, eu não precisei trocar por uma bolinha de plástico Porque ele funciona super bem, tá? Uma ou duas porgadas ali Limpa tranquilamente o vaso, tá? Não tem a necessidade de você substituir bolinha e tal Ele é bem tranquilo E não tem a necessidade de você fazer mais furos nele Porque já tem o suficiente ali, oito furos no total Em questão de cores aí Se eu não me engano tem cinco opções de cores pra vocês Que seria esse marquim claro Eu tenho mais duas aqui Que é o vermelho A madeira crua Tem também aquele marrom mais escuro E preta Tranquilo A Down Steam dele Não é tão grande assim O que eu achei um ponto bem legal Porque ela tem 20 cm no total O que você pode adaptar Ou um vaso grande ou um vaso pequeno Que vai ficar tranquilo Esse vaso que eu estou usando é um pouco grande E ainda assim Vai ali uma boa quantidade de água Fica bem tranquilo ali Abaixo da metade na verdade Bom, e além de todos esses pontos Que eu falei pra vocês que eu achei bem legal Uma coisa que eu achei o diferencial da Diamond Em relação aos outros arguilhas do mercado nacional Que eu achei bem legal Foi que todos os Diamond Black Que é esse modelo que eu estou mostrando pra vocês Vem com essa bolsinha aqui Uma bolsinha pra proteger bem certinho Ela tem aqui dentro Um bolsinho pra você colocar A Down Steam Então você coloca aqui Fica certinho Só fechar aqui pelas pontas Não vai ter problema nenhum De riscar De bater De amassar Nem nada Ele tem uma pintura Bem resistente Não é tão fino Assim É bem resistente Até batia algumas vezes E não teve problema De descascar Nem nada Bom E no geral É um arguile Bom É excelente Custo benefício Ele também É muito bom Se vocês pesquisarem Claro que vai Iria de lojista Pra lojista Mas é excelente Podem comprar Que vale muito a pena Pra quem está começando Que é um arguile É Não tão caro Assim Que tem uma ótima funcionalidade Recomendadíssimo Tá Respiro Excelente Tem um fluxo bom É leve Mas se você não gosta Tanto de fluxo leve Dá uma controlada Põe um pouquinho mais De água no vaso Faz menos furos Ali no papel alumínio Que vai ficar tranquilo Beleza Mas então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Da review Qualquer dúvida Que você tiver MEI opcionais Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Vou responder da melhor forma possível Tá E se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Do Nargly Club E é isso aí Até uma próxima review Um grande abraço Até mais